Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do palpão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do palpão da Curuzul. O nosso time joga pra valer, até o Penharol veio aqui pra aparecer. O pai Santu, topa qualquer parada, foi verde é puro escuro, mas fez bem a mirada. Em 2 e 7 numa tela azul, é peito sem befeito, o palpão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do palpão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do palpão da Curuzul. O nosso time joga pra valer, até o Penharol veio aqui pra aparecer. O pai Santu, topa qualquer parada, foi verde é puro escuro, mas fez bem a mirada. Em 2 e 7 numa tela azul, é peito sem befeito, o palpão da Curuzul.